Muito obrigada, boa noite BH! Tudo bem com vocês? Ai que alegria que eu tá aqui essa noite Já faz o que? Mais de um ano que eu vim aqui a última vez E eu tava com saudade, hein gente? Eu adoro montar aqui pra vocês, sabia? O público gostoso que vocês são, viu? Vocês estão gostosos É isso, tem um carinho muito especial por esse lugar Tem muitas lembranças boas daqui E é uma galera que me acolhe muito, muito bem E eu fico sempre muito feliz de voltar Então muito obrigada a todos vocês Que estão aqui hoje, me prestigiando Me dando a sexta-feira à noite de vocês Não é pouca coisa, né? Vocês podem estar aqui fazendo alguma coisa Vocês podem estar aqui, muito, muito obrigada Espero que vocês se divirtam muito aí Como a gente já tá se divertindo aqui E é isso Ó, nessa noite Eu convido vocês a beberem comigo amanhecer o dia O cair da tarde, o início da noite Eu convido vocês a lembrar Que o tempo tá passando E que é importante a gente saber reconhecer O centro do nosso próprio universo De expandir o nosso universo E nesse show eu fiz isso Eu quis ser feliz, eu quis me divertir Com músicas que fizeram parte da minha história Mais leve, mais eu e junto com vocês E aí E aí E aí